Está nascendo mais um dia em Takaratu, cidade da nossa querida padroeira, Nossa Senhora da Saúde. Aqui vive um povo acolhedor, guerreiro e que leva no coração o amor por essa terra. Takaratu é mais que uma cidade, é um lugar de paz e harmonia em tudo o que realizamos. Aqui existe uma certeza há 66 anos, que a vida sempre pode ser mais bela. Meus queridos amigos e amigas de Takaratu, nesse dia tão especial, venho parabenizar a nossa cidade pelos seus 66 anos de emancipação política. Conte sempre conosco, um forte abraço desse amigo de vocês. Parabéns Takaratu, uma homenagem da Prefeitura de Takaratu, construindo um novo tempo.